Imbituba é uma cidade onde parte da economia do município gira em torno do Porto. Esse complexo vislumbra um futuro de muitas movimentações de cargas e com uma grande quantidade de trabalhadores atuando no local. Hoje nós temos 330 trabalhadores cadastrados e registrados no órgão nas diversas atividades, estivadores, conferentes, consertadores, arrumadores, vigias e amarradores. As razões para esse grande desenvolvimento estão na ampliação do porto. Um diferencial que traz muita eficiência ao carregar ou descarregar uma carga. Na madrugada desta quarta-feira, um navio Mercosul Line, que liga Imbituba, norte e nordeste do país, atracou no complexo. A cada dia que passa, mais resultados positivos são vistos através dos investimentos de modernização dos terminais. Com a liberação da primeira parte da obra de ampliação do porto de Imbituba, o próximo passo é a recuperação e o alargamento do cais antigo. Além disso, será feito também a construção de mais 110 metros de comprimento, totalizando 660 metros de área costável. Com a ampliação do porto, nós teremos possibilidade de recebermos mais navios, navios de grande porte, com mais cargas, e com isso vai movimentar toda a cidade, todos os trabalhadores vão ter mais oportunidade de trabalho. Porém, esse grande desenvolvimento do porto de Imbituba se deve também a uma figura emblemática que ajuda no dia a dia, o trabalhador portuário. Senhor Edmilson é estivador no terminal de Imbituba há 17 anos e conta como é trabalhar neste ambiente. É um trabalho, até por sinal, muito... é bom, é gratificante. Não é... como é que se diz, a gente não tem uma rotina direta, é muito diversificado, por sinal. Para atender a demanda de Imbituba e também crescer profissionalmente, muitos portuários estão se qualificando. E Edmilson é um deles. Você tem que ter o cuidado de embarcar, de entrar, saber o que é seguro para você, porque você está sujeito, de repente está passando em cima, tem equipamentos passando sobre sua cabeça. Tem que saber o que é seguro para você, para você, o que é seguro, não... Então o curso nos prepara para isso tudo, entende? São anos e anos de luta e de grandes vitórias que muitos profissionais destinam ao bem coletivo. E o reconhecimento dessa categoria é necessária para o desenvolvimento da economia do município de Imbituba. E pessoas como Edmilson não querem desistir tão cedo desse trabalho. E nem gostaria de ter outro. Eu acho que eu cheguei e foi tarde para ele. E eu acho que eu cheguei e foi tarde para ele.